eu sou o bruno da luca e hoje galera trazer mais um vídeo pra vocês hoje o vídeo trouxemos um goleiro especial catamundo já vi vídeo dele chega mais aqui no canal de capacete e aí beleza quando você falou catamundo eu pensei que entrar outro goleiro cara porque eu não tô na melhor forma mas então é isso galera é um prazer estar aqui no canal craves stars se você não é inscrito e veio pelo goleiro de capacete se inscreva aqui no canal que compensa em canal top então galera antes de a gente já dá um chute nele para explicar também mesmo vamos ver a gente tem que se inscrever no canal deixar o like seguindo no nosso instagram qualquer não é loucas valentino.10 pedro de ter valentino bruno underline camp 010 eu acho que eu passei o meu arroba goleiro de capacete e não segue no seu grado do caso de stars que a roupa casa é craques underline stars então vamos partir para o vídeo vamos ver se é bom mesmo rapaziada hoje eles vão testar aqui goleiro de capacete no gol peter cheque brasileiro e eu vou fazer de tudo para pegar o chute deles beleza e lembrando que eu sou o editor desse canal eu sou o editor e o câmera meio desse canal mas eles disseram você cata bem no gol então hoje eu tô no gol vamos lá vamos lá galera eu vou tentar fazer com esse goleiraça aí vamos ver o que que sai vamos lá galera eu vou tentar fazer com esse goleiraça aí vamos ver o que que sai o gol vai só jogar na nuva para pegar a batida perfeita jogou bem agora vez do lucas bruninho chutou bem vamos lá vamos lá galera vou vou fazer um tirar o tio julio com grande capacete vamos lá e aí ae 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 oi ae oi da temer só daí eu dei só aquele tapinha por baixo dele mas na próxima vou sair para quebrar o da temer tem ter que ver kata muito joga bem agora vamos lá velho bruno tem um galera Eu vou partir para o Churati aqui contra o Julio, bora lá. Ah, meu Deus! Nossa! Que isso? Galera, vocês tão doidos. Ele cata muito no gol. Eu aprendi a jogar com o Peter Tchek, cara. É? O Peter Tchek é o meu pai. É, você aprendeu com ele? A política tá bem, pô. Eu aprendi o melhor goleiro do YouTube. Sem exceção. Pra mim o melhor goleiro do YouTube. Vamos lá, galera. Agora é minha vez. Vamos lá. O cara quer tentar dar galho aqui, velho. Mãe, quase a sorte dele que pegou no calcanhar. Música Olha! A gente tá no chão o goleiro de capacita. O cara tá muito. Cê deu um tapinha, chutei mal. Mas agora o Bruno vai chutar. Música Pelo amor de Deus. Não, a melhor goleira do YouTube. Sem dúvida. Pelo amor de Deus. Cata muito, cata muito. Caraca. Nossa, que decisa, mano. Que isso? Eu acho que é a melhor goleira que eu já vi na região. Você também. Aqui tem eu. Música Ele encaixou, velho. Não dá. Não tem como fazer gol. Não tem como. Não tem como. É o melhor goleiro do YouTube. Tem cola aí. Parabéns, Julião. Parece que tem cola na luva dele. Não quer sair. Grugou. Quero que vocês deixem aí nos comentários como tá saindo minha atuação. E a atuação também dos nossos atacantes. Vamos lá, galera. Um goleiro de cabateiro que vai lançar e eu vou dominar e chupar. Eu não vou falar quantas vezes pra eu ver melhor goleiro do YouTube. E se for mais 20 mil vezes. Vamos lá. Agora a vez do Bruno. Ai, deu um tapinho em. Dois pênaltis pra cada, obrigação de vocês fazerem, se errar pênalti, uma voltinha no campo. Beleza, fechou, vamo lá. Bom galera, é obrigação nossa fazer gol no pênalti, no goleiro de capacete, quem errar dá volta no campo. Tem um boato que canhoto só bate cruzado, eu vou pular lá, eu vou pegar, eu vou pular lá. É habilidade? É diferente. Pode ser debatido. Ele fala que converge isso aí. É não, é habilidade. Vamo lá. Eu já não corro, eu já não corro. Se for não perder, eu vou dar risada. Vamo lá, o goleiro de capacete tocou. Agora vocês estão dando a vida só pra não correr, né? Olha galera, eu não quero correr, então eu tenho que fazer os dois, vamo lá. Vamo lá. Vai ter um cruzado, o Júlio falou que todo canhoto bate cruzado. Mas ó, o Júlio não foi na bola não. Vamo lá. Vamo lá. Pênalti, ela é obrigação de vocês, né? É, mas... E aí mano, como que eu me saí? Cara... É a opinião de vocês. Mas eu quero que a galera nos comentários, da nota aí de 0 a 10, como que eu me saí e os atacantes também, beleza? Então galera, esse foi o vídeo. A gente quer agradecer o goleiro de capacete por... Tamo junto. Estão convidados no desafio lá no meu canal. O goleiro de capacete vai estar aqui na descrição. Então galera, esse foi o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Seguem a gente no Instagram, deixem outro like, compartilharem. Bom galera, não se esqueçam de ativar o sininho para receber nossos vídeos toda quarta-feira às 19h. Então galera, esse foi o vídeo. Falou e tchau. Tchau.